Hey guys, aqui é a Kim, você deve estar se perguntando porque to no canto da parede e não no meu banheiro É porque o Kenny, ele tá meio atacado, então eu vou ensinar uma make pra vocês Pra dar diazepam pro seu marido quando tá descontrolado Antes de começar a make, eu gosto de massagear assim ó Porque o botox do olho passa pra bochecha, da bochecha passa pro ombro E vai passando Tem que saber massagear, porque senão fica... Tá vendo esse buraco aqui ó? Eu tirei daqui pra colocar do lado de cá pra completar a orelha que tava meio murcha, sabe? Acontece Antes de começar, deixa eu ver se eu fechei a porta direito porque eu tenho medo desse homem Pra quem queria saber, a base que eu uso é essa ó Bota nas costas da mão Tem uma ótima, maravilhosa cobertura Olha só, atapou até aquele buraco que tava aqui ó, tá vendo que eu tive que botar do outro lado? Gente, fazer as coisas quando te dá uma adrenalina né? Mas peraí, deixa eu só ver se eu fechei a porta mesmo, porque eu não lembro se eu fechei Usamente leve pra acender Peraí, deixa eu ver se eu fechei a porta aqui de novo Ah, vou parar que talvez você ache que eu tô com medo né? Mas eu tô mesmo Gente, vocês podem estar pensando que eu tô com medo dele vir e me bater, alguma coisa assim Mas ele não faz isso não, ele é um bom marido, sabe? Ele só, às vezes... Toma o prêmio de uma pessoa e bota na mão de outra, porque ele não gostou Ele costuma também falar mal no Twitter da Telo Swift Já falou mal de mim também Mas eu disse a ele que se ele não parasse, eu ia dizer ao médico pra aumentar a receita dele Mas gente, o maior medo que eu tenho nessa vida mesmo é morrer durante a maquiagem Porque eu sei que se eu morrer no meio do processo, eu sei que ninguém vai ter coragem de entrar pra pegar o corpo E muita gente me perguntava aqui, o quanto você se maquia? Tem gente que tem medo de maquiar muito ou maquiar pouco Eu digo assim, minha filha, olha no espelho Se você tiver se reconhecendo, é porque ainda não tá bom Eu tô achando estranho estar tudo muito quieto Ai meu Deus, será que as crianças estão bem? Ai meu pai, protege Tem que caprichar aqui ó gente, pra poder diminuir a linha de expressão Porque, ai meu Deus, será que meu filho tá bem? Agora mistura gente, um pouco o resto das coisas, mas tem que ser bem de leve Porque tipo assim, se você Ai meu pai, foi só o cachorro que caiu em cima da pia ali Ai meu Deus Eu acho que eu fiz um bom trabalho, olha só Ficou uniforme a cor, mas eu tô pensando em uma coisa diferente Eu sinceramente não sei como é que ele vai entrar aqui Então eu pensei, que tal se eu usar uma sombra dessa cor aqui? Pode ser que um dia eu precise Então assim, você tem que se adaptar, sabe? Precisou se esconder, você se camufla Encosta na parede, pinta o rosto, acabou, ninguém vai te achar Gente, isso aqui é pra usar no olho Eu não sabia, eu tava usando pra limpar minha língua Gente, eu tô falando baixo Porque eu tô ouvindo os passos na cozinha Então pra evitar problema Eu tô quietinho aqui ó É importante fazer uma boca bem bonita e perfeita Pra ele não desconfiar de nada que você tá levando ele Pro postinho de saúde né Ele acha que a gente vai pra festa Tá bom, assim Pronto gente, agora eu vou dizer que a gente tá se arrumando Pra ir pro casamento da Keyla Espero que ele não pergunte quem é Keyla Porque eu não conheço nenhuma Mas enfim, tá tudo planejado Põe um comprimido na bebida dele E culpa o garçom Tchau Transcrição e Legendas por Quintena answers